Fala galera, Caio da CFX, mais um vídeo extra pra vocês, eu não iria fazer este vídeo, mas vou fazer para os inscritos do canal e para eventualmente quem acabar acessando esse vídeo aqui pela procura da luta do Chuck Liddell vs Tito Ortiz III que o evento já está acontecendo ao vivo no canal Combate e a luta dele vai ser daqui a pouco, não sei quanto tempo depois que eu tiver postado esse vídeo só vou pedir para vocês o seguinte, deixa o like aí, inscreva-se no nosso canal e acessem as playlist que a gente tem de lutas exclusivas que a gente produz eventos que a gente produz, dicas de treinamento, entrevistas, tudo relacionado ao mundo das artes marciais MMA, kickboxing, K1, Jiu Jitsu, várias artes marciais, então se vocês gostarem do canal inscrevam-se e seja mais um membro que acompanha o nosso trabalho beleza? Então eu vou deixar para vocês no link na descrição aqui do vídeo, dois links para vocês conseguirem acessar o canal Combate não deveria estar fazendo isso, mas ajudando a quem está procurando, para vocês conseguirem acessar e conseguirem assistir a tempo ao vivo a luta do Chuck Liddell vs Tito Ortiz e se tu não conseguir fazer isso e tu for cara de pau de dar dislike no meu vídeo, eu gostaria de te falar sinceramente vai tomar no meio do teu cu estamos juntos, grande abraço e até o próximo vídeo galera força mucha Hans eu eu Transcrição e Legendas Pedro Negri